De minuto, você se transformou num mundo e logo desapareceu Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, sorrindo e estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E mandando a paixão recolhida, um delírio de felicidade Em solunços você me dizia, amor, que saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando aguardei, não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha com meu cabiseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E mandando a paixão recolhida, um delírio de felicidade Em solunços você me dizia, amor, que saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando aguardei, não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha com meu cabiseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é maravilhoso sonhar com você 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 Amor, como é maravilhoso sonhar com você